Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente com a Juscelia Borstoi. Olá amigos, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar mais uma vez do lado dessa grande gaiteira. Muito obrigada. Então agora vamos tocar a música Madrugada do Albino Manique. Então dele, gaita! A CIDADE NO BRIN 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 A CIDADE NO BRIN